O louvado seja o Senhor Deus, e o Senhor tem ouvido, o Senhor está ouvindo, o clamor, aleluia, é o que a palavra linda ouve, segundo a crônica 714, se o meu povo que se chama Pedro e o meu nome, se o milhares, orar, aleluia, se arruinar, nos nossos caminhos, glória seja a Deus do Senhor, Deus do amor, nós nos temos aqui para cantar, aleluia, e nós vamos clamar mais uma vez, o louvado seja o Senhor Deus, nós vamos orar, vamos pedir, aleluia, para que o Senhor Deus continue com as suas coisas, tem vida, sobre o nosso, é, profetizar a fé, e tem que chegar, está chegando na nossa vida, está chegando na nossa nação, está chegando na nossa cidade, aleluia, louvado seja o Senhor Deus, e só tem um que tem poder sobre o Espírito da Corte, é o nosso Jesus, Espírito da Corte, aleluia, ele recebeu o dia da sua crucificação, e sua ressurreição, ele recebeu toda a autoridade, ele tem toda a autoridade, nos céus e na terra, ele lhe direita mesmo disso, todo o poder que está levado, nos céus e na terra, louvado seja o Senhor Deus, então o poder pertence a Deus, e nós estamos aqui, aleluia, para clamar, então vamos clamar, aleluia, o século de Jericó, Jesus, Filho de Davi, vem dizer por isso, e vamos esquecer de Deus, aleluia, e nós pedimos do Senhor a resposta, para a glória de Deus, a vida de Deus, Espírito Santo Aleluia Filhos de Deus Espírito Santo Aleluia 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 E muda a história Filhos de Deus Aleluia Só pra te fazer Oh, Filhos de Deus Senhor Aleluia A oração do que te Espírito Santo Aleluia A oração do que te A oração do que te O que te Espírito Santo Aleluia 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 Amém. Ele pode voltar a mim, eu vou chegar na cova do leão, na tarde a sofrer, Deus ouviu suas oreções, Ele pode voltar a mim, eu vou chegar na cova do leão, na tarde a sofrer, Deus ouviu suas oreções, Ele pode voltar a mim, eu vou chegar na cova do leão, na tarde a sofrer, Deus ouviu suas oreções, Ele pode voltar a mim, eu vou chegar na cova do leão, na tarde a sofrer, Deus ouviu suas oreções, Ele pode voltar a mim, eu vou chegar na cova do leão, Ele pode voltar a mim, eu vou chegar na cova do leão, Ele pode voltar a mim, eu vou chegar na cova do leão, Deus ouviu suas oreções, Pai, vem, trabalha, cobre, levou nós, leve como seus, e a nossa petição é de destruir a vida, em nome de Deus, Deus ouviu 가능 notável, Deus ouviu suas oreções, Deus ouviu suas oreções, Deus ouviu seus ore tighten ouviu suas oreças, Nós queremos agradecer todos, em nome do Senhor Jesus, a irmã Geciane está por aí, ela está dentro do carro, né? Na frente. Vamos orar por ela também, não está sendo fácil para ela, foi Arian, seu filho, o pai dela, o pastor Antônio, chegou da Bahia, está por aí, né? Pai da irmã de esse ano, sou o irmão Chico Estamos aí dando suporte pra ela Pastor está ali, está ali Pastor Antônio, pediremos ao pastor Antônio A irmã Seja bem-vindo em nome de Jesus Glória a Deus Filhos da irmã de Deus Filhos da irmã de Deus também estão aí Filhos está ali, glória a Deus Estamos juntos nessa peleja aí, irmãos Vamos exclamar, justificando a ausência Do nosso pastor Nivaldo, tá? Readidade, comodidade Nós estamos aqui representando o nosso pastor-presidente E o Chico perguntou lá Pro doutor Alma O pastor Nivaldo, falou Fala pro pastor Nivaldo, que eu estou aqui Está com saudade Então está ali o doutor, que nos relatou isso Fala pra ele doutor Que nós estamos aqui, a igreja Sempre aqui, o pastor Nivaldo Todos estão orando, não somente A irmã de Deus, mas toda A comunidade evangélica Comunidade cristã aqui em Nova Botú Chico é uma pessoa bastante conhecida E querida por todos Então nós estamos aqui pra orar por todos Por tudo e por todos, amém? Glória a Deus Pastor Marcelo nos dê a bênção apostólica Em nossas mãos, para cá Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus A comunhão e as consolações do Espírito Santo Estejam com todos Todos digam Amém! Glória a Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Glória a Deus Amém! 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 Obrigado.